Música Boeira, boeira, levantou boeira A minha mão se cante, foi você grande do céu Minha paixão é verdadeira Viver a minha emoção, calhar o meu coração E ser feliz na lindadeira Me livre com o seu rito, cheio com os meus olhos Meu longe eu quero ouvir Sozinho no meu beijo, o meu cabelo não passa Seu doente já vir Chega o ódio, eu estou passando, eu vou me dar Como é que não é que me tenha Eu estou me cantando, eu sou o meu peito Se vai me levar Boeira, boeira, boeira Boeira, boeira, levantou boeira Eu quero ver o meu peito Música Música